Ratatayaye, TV Teóricos, mais uma vez, e talvez a última, no meu, no seu, no nosso, Pacaembu, público, pra todos, estamos aí, guardando Santos e Mirasol, Axé, mais uma coisa pode ter certeza, a crise sonora vai mudar, infelizmente, uma estrela longe, meio ofuscada. Aí sim, Tobogã é o lugar mais provável que não exista mais, após a venda do meu, do seu, do nosso, a gente tem um patrimônio lindo, que infelizmente, os gestores não conseguiram gerir, caralho, prefeitura, não consegue aguentar um estádio, mano, na moral, e aí, vai ser vendido, porque, né, eu tenho um problema, me deixo pra resolver o problema, vendo o problema, e aí, não é mais problema meu. É triste, porque dói, né, passei em Tiracema, o chafé não teve culpa, eu avisei. Com tanta propaganda de Escov, proibida, e vibe, os adicionais, porque ainda proíbem a birita no estádio. Fica a pergunta, e aí é Ratatá? Ratatá, e aí é, 1x0, no final, mas caralho, mano, tinha que deixar pro final, derradeiro, último minuto. Oxe, Maria, mal, leita. Olha, infelizmente foi um jogo à altura das duas gestões, né? É isso que você tá vendo. Pode falar mal de Lula, de Lênin, de Rosa Luxemburgo, mas não pode falar mal de Jamota. Falou mal de Jamota aqui, no Pacaembu, nesse bem que infelizmente vai ser privatizado, é pedir briga. Amanhã, temos um presente na Javari. A gente não se esquecer como é que funciona a tradição da pelota. E darei, moleque, travessa. É nóis na fita, TV Teóricos, direto, Rua Jamari. Por enquanto, Juventus 3, Chupalu, Lusa 1. É a mandura lá da Zona Sul, tomar no cu, quem tem arena não vai poder reclamar. Já se vendeu, a banda do Juventus já chegou, para cantar. É isso, não é não? Hein, oi. Fala aí o que aconteceu. O quê? O Guarani ganhou 2x0. Quem fez os gols? O quê? Tiago Ribeiro e Diego Cardoso? De novo? Não é possível, rapaz. Como que os... Não, não é possível. Diego Cardoso e Tiago Ribeiro. Pelo amor de Deus.